Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 39, sexta, 12 de março. Sarai se mostra determinada a saber a verdade sobre ela mesma. Terá se irrita ao saber o que Nadi disse a Sarai. Ele discute com Nadi. Aram tenta seduzir Sarai. Sarai exige uma explicação de Nadi. Morabi chega a Ur. Naor é punido. Charur revela a verdade para Sarai sobre seu verdadeiro pai. Dnin sim escuta a conversa. E aí 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 E aí